A gente vai para as ruas, a Câmara de Vereadores aprova um projeto de lei que transforma a Praça Princesa Isabel em parque. Repórter João Vitor Rocha, esse projeto já vai para a sanção do prefeito, essa praça é aquela que abriga usuários da Cracolândia? Exatamente, Adriana, era aquela praça onde ficava o fluxo da Cracolândia até aquela mega operação no dia 11 de maio que retirou os usuários lá daquela região. Esse projeto, ele tramitou de forma muito rápida aqui na Câmara dos Vereadores, foi apresentado pelo vereador Fábio Riva do PSDB, líder do governo aqui na Câmara dos Vereadores, ainda no dia 6 de maio. Em um pouco mais de um mês, um mês e uma semana, ele já foi todo tramitado, já passou por duas votações. Eu conversei com o vereador Fábio Riva na semana passada para entender com ele qual é o objetivo desse projeto. Ele me explicou que é uma demanda antiga da Associação de Moradores dos bairros de Campos Elísios e Santa Cecília. Eles já haviam pedido que a Praça Princesa Isabel se tornasse um parque ainda em 2019 e agora, no começo do ano, voltaram a fazer esse pedido. Então, ele resolveu protocolar esse pedido da Associação desses dois bairros. A intenção é que se torne um angrade, crie todo um angrade ali no parque com portões, revitalize a parte de jardim e que vire um ponto turístico, além de ser usado também pelos moradores desses bairros. O vereador Fábio Riva me falou que aquela estátua de cavalo que tem lá na Praça Princesa Isabel é a maior estátua equina do mundo. Então, seria um bom ponto turístico ali para a região central. Depois dessa aprovação aqui na Câmara dos Vereadores, no dia de ontem, o vereador Fábio Riva comentou a aprovação. Vamos ouvi-lo. No coração da cidade de São Paulo, nós vamos ganhar um novo parque na cidade. Uma demanda dos moradores ali de Campos Elísios, que foi aprovada hoje em segunda votação, vai para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. E eu tenho certeza que nós vamos ter um parque ali que vai ser exemplo para a cidade, para atender o desejo dos moradores, mas mais do que isso, a toda a população da cidade de São Paulo. Como eu falei, o Fábio Riva, ele é líder do governo aqui na Câmara dos Vereadores, então a sanção do prefeito Ricardo Nunes deve vir em breve. Ele já se posicionou favorável a este parque ali na Praça Princesa Isabel e seria até um dos pontos para as propostas de revitalização ali do centro que vem da prefeitura. Além dos conjuntos habitacionais que estão sendo criados ali na região central, esta praça deve receber este parque sancionado pela prefeitura. E todo o dinheiro para montar este parque ali na Praça Princesa Isabel vai vir justamente dos cofres da prefeitura aqui de São Paulo. Tiago Adriano.